Oh mãe! O que é? Tem um bocado pra comer não? Tô morrendo de fome aqui. O que que é? Não me incomode na hora que eu tiver dormindo não, viu Scarlett? Porque você não me pergunta, minha mãe, você quer comer o que? Você quer que eu lhe dê o que? Pra você parar de me conodar. Pera aí. Não me grite mais não. Não me grite mais não. Não me grite mais não.